Ontem foi o Dia Mundial de Conscientização do Autismo e em Curitiba o Parque Barigui recebeu um evento importante sobre o tema. Quem passou pelo Parque Barigui no domingo se deparou com muitos balões azuis em homenagem ao Dia Internacional da Conscientização do Autismo. Isso porque muitas famílias, junto com profissionais da saúde, se reuniram para celebrar a data, trocando experiências e conscientizando a população sobre o tema. Esse evento foi super importante quanto para as crianças, para a participação, os eventos, com as pedagogas, com as terapeutas também, porque para ele ver que não é só lá dentro da clínica que ele pode estar com elas aqui fora, com a família aqui fora. É muito importante vocês entenderem o que é o autismo. O autismo não é uma doença, não é algo anormal, é uma coisa maravilhosa, uma coisa magnífica. É um aprendizado a cada dia, que a gente tem uma evoluçãozinha ali que, às vezes, para outra criança é normal, para um autista é o mundo. Deus colocou meu filho como autista para eu aprender. Eu aprendo mais com ele do que com a vida. Um dos grandes pontos levantados como forma de conscientização é que o autismo não é uma doença e que, quanto antes acontecer o diagnóstico, melhor. O autismo é um espectro. Então, dentro desse espectro, a gente tem vários níveis. Tem nível 1 de suporte, nível 2, nível 3. O que vai variar são as características de cada criança ou de cada pessoa diagnosticada com autismo. Então, normalmente, eles têm características de uma fala repetitiva, que são as ecolalias, eles têm interesses restritos, eles têm padrões de comportamentos, eles têm dificuldade, principalmente, na socialização. Durante o evento, as crianças puderam participar de uma contação de histórias e, até mesmo, de aulas adaptadas de tapoeira e de skate. Olha só! Raíssa, gostou de andar de skate? Gostei. Como é que foi a experiência? Ficou com medo antes? Não, mas eu disse, minha mãe, mãe, como vai skate para mim, agora que eu tenho o meu talento. E o grande momento fofura do evento, ó, está sendo as crianças interagindo com os cães terapeutas, ó. Eu estou aqui com a Beatriz, que se encantou com os cãezinhos. E, ó, são várias raças, super carinhosos, até os bebês podendo interagir, ó. Então, uma fofura. E as famílias passando por esse momento para conhecer como que é um cãozinho terapeuta. Para debater o tema, uma mesa redonda sobre a inclusão em todas as dimensões foi realizada. Quem esteve presente e fez a abertura foi a deputada estadual Flávia Francisquine, que levanta a bandeira do autismo na Assembleia Legislativa. É importantíssimo, eu acho, você ter alguém que fale pelo Legislativo e que mostre, principalmente porque hoje aqui nós tínhamos mães, pais de autista. Eu também sou, né, mãe de autista, com muito orgulho, mas principalmente mostrar para a sociedade que aqui tinha o Legislativo falando por eles. A realização do evento foi feita pela União de Oito Clínicas Curitibanas Especializadas em Autismo. Ao todo, mais de 1.500 pessoas participaram da ação no parque. Os últimos índices do CDC dos Estados Unidos mostram que é uma a cada 36 crianças tem autismo a partir dos 8 anos, né, crianças com 8 anos. Então é um índice muito alto e ainda existe muito preconceito sobre o comportamento e várias atitudes das crianças que independem delas, né. Então a gente resolveu fazer um evento num local como esse para chamar a atenção realmente da população leiga no assunto. Importante, né, porque quanto mais você abordar o assunto, mais conhecimento e através do conhecimento as pessoas vão entendendo que todo mundo é normal. Só tem um defeito que não tem como fazer, que é a falta de caráter. O resto a gente tem que aprender a conviver. Todos nós temos problemas, todos. Mesmo aqueles que se acham normal. Aliás, aquele que se acha normal já é um problema também, né.